Toi, 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 brasada не копа With novinhum та kitchen Depois que embrasou em balão novinha tu ta chapá Tá então, joga a raba, mexe a raba, joga raba, mexe a raba, mexe a raba. Mana, jama-raba, mexe a raba, mexe a raba Esse é o DJ, esse é o DJ do sexo com a mulherada Aqui no baile funk e a novinha joga a raba Vem, 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 safada Vem, vem, safada Essa é a minha cara Droga a raba, mexa a raba Droga a raba, mexa a raba Vem, vem amor batindo, para com o peru na minha cara Vem amor batindo, para com o peru na minha cara Vem amor batindo, para com o peru na minha cara Ponteiro num ponteiro, com ponteiro na minha cara Ai que delícia Ai que gostoso Torre, torre, torre Torre, embrasada de copão novinha, tá alucinado Depois que embrasou o balão novinha, tu tá chapa Então droga a raba, mexa a raba 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 Vença, 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 vença Droga a raba, mexa a raba Droga a raba, mexa a raba Droga a raba, mexa a raba Esse é o DJ, esse é o DJ tu é suca regulada Aqui no baile o funk a novinha Droga a raba, mexa, mexa a raba Doriada é a minha cara Vem, vem amor batindo para com o peru na minha cara Ai que delícia Vem, vem amor batindo para com o peru na minha cara